Olá, este é o programa Palavra Amiga, um programa da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mais uma vez estamos juntos para pensarmos um pouco a respeito da Palavra de Deus e o tema da nossa reflexão de hoje fala sobre uma vida saudável, uma vida vivida com saúde para a glória do Senhor. Se você quer saber mais sobre esse tema, fique conosco que eu volto daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Palavra Amiga e mais uma vez nós vamos ler um texto da Palavra de Deus. Uma vida saudável é o que todos querem. Mas é o que poucos têm. Mesmo porque saúde não é apenas a saúde física, mas a saúde, a luz da Palavra de Deus é a conjugação da nossa vida integral, vida física, emocional e espiritual. O salmista diz que o homem que tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite, ele é esta árvore plantada junto à corrente de águas que dá o seu fruto, cujas folhas não cairão. É uma árvore saudável, é uma árvore forte, é uma árvore que suporta todas as intempéries apresentadas pela vida. A árvore está exposta ao tempo, ela está exposta a tempestades, a vendavais, expostas ao frio intenso, ao calor intenso. Enquanto você está dentro de casa, protegido pelo telhado, pelas paredes, aconchegante debaixo de um cobertor, a árvore está lá do lado de fora, sendo queimada pela geada. Enquanto você está debaixo da sombra que a própria árvore produz, ela está debaixo do sol, às vezes causticante. Mas o salmista diz que esta árvore tem uma folhagem saudável, uma folhagem que não murcha, uma folhagem que não cai. Assim também o salmista quer nos ensinar que aquela pessoa que tem prazer na lei do Senhor, que é árvore plantada, que está junto ao ribeiro das águas, que produz fruto em todo tempo, ele tem saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. É uma pessoa forte para suportar as pancadas da vida. Você percebe a diferença de um verdadeiro cristão e de um ímpio quando você está num velório. O velório de um ímpio muitas vezes é marcado pelo desespero, pela angústia, por atitudes insanas, enquanto o velório de um cristão é marcado pelo regozijo, pela alegria, pela gratidão. Que gente fria? Não. Gente consciente. Gente que sabe que aquela vida viveu para a glória de Deus e que agora morta aqui na terra, a sua alma já descansa na presença do Senhor. Por isso os cristãos prestam culto a Deus no velório, por isso os cristãos cantam, claro que tem saudade, claro que choram, mas eles conseguem suportar mesmo a morte de forma positiva, porque ele entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Logo, uma vida cristã, uma vida alicerçada na palavra de Deus é uma vida saudável, tanto na vida física, como na vida emocional, como na vida espiritual. E este é o desejo do nosso coração, a sua vida, que você viva uma vida saudável. Esta é a mensagem do programa Palavra Amiga, você hoje. Deus o abençoe. Amém. Amém.